Olá pessoal do YouTube, aqui você vai vindo pra beba, via garoto. Ah moleque, conforme eu tinha prometido no ultimo vídeo, iria mostrar os bônus, as fotos, então vamos lá. Abre aqui a porta bônus. E isso foi o que eu consegui do jogo, tá gente? Não consegui todas, porque como eu tava jogando e filmando, não ia ficar bem. Tem coisas que você precisa usar a câmera, e é isso aí. Vocês podem ver, eles ficam vendo o filminho, a vista tá regando aí as plantinhas. E aí a gente pode ver nas outras. A vista é bloqueada. Será que eu fiz certo? Isso. Isso aí. DiagoDash do filme e DiagoDash do jogo. DiagoDash. Não é DiagoDash, não é? Desculpa aí, onde vocês escutaram DiagoDash, vocês colocam em Capturanda, ok? Ah garoto! Pelo menos eu me lembrei e corrigi, tá certo? Esse é o Capturanda. Mas sempre que eu não assisto o filme, tem que assistir mais umas três vezes pra aprender. Opa! Aqui não tem nada. Aqui temos um cachorro. Realmente no filme, tem uma hora que eu ando no cachorro. Certo, o Chapeleiro. São conceitos de arte, na verdade. Mas foi muito bem feito o game. Aqui. Mais bolsos. Como poderes fazer anise. É bacana. Aqui sim. Anise no salto mortal contra o DiagoDash. Os soldados da Rainha Vermelha. Aqui o modelo 3D da Alice. Você vê que tem todo um polímero pra você fazer um personagem. Você olha assim no game, parece fácil. Mas não é não, né? O Chapeleiro. O Vargata. O Vargata é bem complexo aqui, né? Toda essa área. O gato também é bem complexo. Você olha assim o gato. Tipo, parece uma coisa bem simples. Mas tem uma complexibilidade de linhas. Terrível. A armadura sagrada. Vai fazer uma gracinha aí a lagarta e os soldados. Uma árvore com placas. E tudo assim. O jogo realmente é confuso no que você entende aí das cartas. Eu me perdi algumas vezes. Mas não tenho nada. Gente. Feito. O peixe. Esqueleto. E outra parte interna. Tudo feito, né? Os esboços. Essa parte não entrou no game, tá? Uma espécie de armadilha. Só que também não fez parte do game, né? Tudo bem. Isso também não fez parte do game, não. soldados com outro tipo de guerreiro também não fez parte do game ali se chorando precisar de acordo com a carta o naipe acho que copas mais conceituado do game beleza tudo esposo da fantasia meu coelho e alice no laguinho os passarete botar o ovo esses entrar no game o flashback do passado e o presente mais ou menos seria o relógio do game, o coelho do game e o coelho do filme bem como também esses cabeçudos não é do nome deles eu acho que eles não são muito relevantes para o filme nem para o jogo então e aqui a rainha também tem a arte conceitual do filme e a arte no game no game eu acho que ela parece muito com a Dilma acabou esse game não funciona porque já é uma coisa ultrapassada e é isso ai acho que existe acho que deve ter umas 5 que eu não peguei porque eu estava eu estava jogando e para pegar eu precisaria usar a câmera tirar o 10 do lugar aí não ia ficar legal então é isso ai espero que vocês tenham gostado do meu vídeo agradeço a todo mundo que assistiu ai o alice do país das maravilhas e eu vou ficando por aqui até o próximo jogo se você não é inscrito se inscreva no meu canal que isso ajuda bastante é um incentivo para a gente e não é papo de youtuber não ajuda mesmo cada um de vocês é um amigo e um irmão ai para mim um abraço do seu amigo ae maga para vocês ae maga